Se vocês tiverem uma nave muito rápida, com velocidades próximas à da luz, e você olhar pela sua janela, o mundo vai aparecer estranhamente acelerado. Seria como ver o tempo passando mais rápido? Por exemplo, para alguém parado na Terra, a luz do Sol demora 8 minutos para chegar aqui. Já para alguém em uma nave se movendo a 90% da velocidade da luz, a mesma luz do Sol demora 3 minutos e meio para chegar na Terra, menos da metade do tempo. E aqui vale a pergunta. Se quanto mais rápido você for, menor é o tempo percebido, quanto tempo se passa para a própria luz fazendo essa viagem? Colocando isso de outra forma, como o tempo passa na velocidade da luz? Para alguém parado aqui na Terra, a luz do Sol demora 8 minutos para chegar. Para alguém se movendo a 90% da velocidade da luz, 3 minutos e meio. E para alguém se movendo exatamente na velocidade da luz, 0 minutos e 0 segundos. Surpreendente. A luz não experiencia o tempo. Ou melhor ainda, o tempo não é um conceito aplicável para a luz. E isso é bastante estranho. Mas melhor é se a gente entender um pouco mais sobre a teoria da relatividade restrita de Einstein. Só antes de nos movermos na velocidade da luz e dar tela azul no universo, o que você sabe sobre JavaScript? Eu pergunto isso porque a Alura, que é a parceira de longa data do canal, está começando as inscrições para a imersão React, que é totalmente gratuita. E você não precisa ser aluno da Alura para se inscrever. A biblioteca React é uma das mais utilizadas no dia a dia dos programadores de front-end. Aprender ou aprofundar o seu conhecimento nela é essencial. A imersão React da Alura é para quem quer expandir o seu conhecimento em JavaScript desenvolvendo projetos de front-end, utilizando React como principal ferramenta. Se você se interessa por uma carreira em tecnologia, esse é o tipo de oportunidade que você não gostaria de perder. As inscrições vão até o dia 6 de novembro e o link está aqui na descrição desse vídeo. Diferente dos fótons se movendo na velocidade da luz, o tempo está passando para você. Então, não fique para trás. Porque você pode não se mover na velocidade mais rápida do universo, mas pelo menos você tem a oportunidade de se aprofundar em React. E os fótons não. Mas agora eu preciso falar sobre relatividade restrita. Segundo essa teoria, medidas de tempo e distância são relativas, e dependendo da velocidade entre o que está sendo medido e quem fez essa medida. Para observadores parados, como eu, nesse momento, e provavelmente você, a menos que você esteja na academia vendo esse vídeo, que seria bastante estranho, a luz que chega do Sol percorre 150 milhões de quilômetros em pouco mais de 8 minutos. Para alguém em uma nave a 90% da velocidade da luz, a luz do Sol percorre apenas 65 milhões de quilômetros em 3 minutos e meio. As medidas de distância e de tempo mudam de acordo com a sua velocidade, mas nos dois casos a velocidade da luz é de aproximadamente 18 milhões de quilômetros por minuto. Percebam que a distância e o tempo mudam com a velocidade, mas a velocidade da luz continua a mesma. O fato de a velocidade da luz ser constante e absoluta não é só curiosa, mas é também um dos princípios da teoria da relatividade. Não importa a sua velocidade, a velocidade da luz é sempre a mesma. Ela é absoluta. A teoria da relatividade também inclui a matemática necessária para você levar em conta os efeitos da sua velocidade. Tudo o que você precisa saber é a velocidade na qual você está se movendo em relação ao que você vai medir, seja o tempo passando em um relógio ou distâncias astronômicas. Por exemplo, você pode medir a distância da Terra até o Sol enquanto você está parado na Terra. O resultado é por volta de 150 milhões de quilômetros. Agora você pode usar as contas para descobrir qual seria essa medida feita por alguém em uma nave se movendo a qualquer velocidade. A 20% da velocidade da luz a distância é 6 milhões de quilômetros mais curta. A 86% ela é exatamente a metade. E a 99% da velocidade da luz a distância de apenas 6 milhões de quilômetros. Mas e a 100% da velocidade da luz? Quando as contas são feitas com 100% da velocidade da luz, os resultados são bastante estranhos. Na velocidade da luz, o tempo não passa. Frases que poderiam ser ditas por Pedro Luz ou Cazuza. Ah não, na verdade a música é o tempo não para. Errei. Mas errei bonito. Seja um minuto, dez anos ou um trilhão de anos, para a luz nem sequer um segundo se passa. E o mesmo acontece para distâncias. A luz não parece se mover um único centímetro. O que é estranho, porque se a luz não se movesse, você não veria esse vídeo. Também não é possível medir a velocidade da luz a partir da velocidade da luz. A conta para isso é literalmente zero dividido por zero, que é a forma matemática de te dizer que, parabéns, você foi longe demais. Toma aqui um biscoito. Então, quanto tempo se passou para a luz que saiu do sol e chegou nos seus olhos? Quantos minutos se passaram para os raios de luz viajarem milhares de anos-luz até uma câmera aqui na Terra? A resposta poética é zero minutos e zero segundos. E zero de qualquer medida de tempo. Sendo menos poético, essa pergunta não faz sentido físico. Na velocidade da luz, falar sobre tempo e espaço é tentar dividir zero por zero. Só não faz sentido. Outra das consequências da relatividade de Einstein é que é impossível, com um I maiúsculo bem grande, de alcançarmos a velocidade da luz. Nada com massa pode ir assim rápido, porque custaria energia infinita para ir assim rápido. E energia infinita não existe. Então não dá para ir tão rápido quanto a luz. E de acordo com a matemática, nem dá para imaginar como seria se mover na velocidade da luz. Mas eu não deixo de achar poético pensar que fótons que foram gerados no Big Bang há 13,8 bilhões de anos e pararam no espelho dos nossos telescópios, não sentiram nada, nem viram nada esse tempo todo. Para eles, tudo aconteceu no mesmo instante. E você foi a razão pela qual eles deixaram de existir. Muito obrigado e até a próxima.